Salve, chefinho. Bom dia. Como é que vai? Eduardo, já chegou no escritório? Cheguei, cheguei faz tempo. Muito bem. Você pode me passar o arquivo da apresentação, que até agora você não passou nada. A apresentação? Estou enviando para o senhor. Só um segundinho. Está aqui na minha frente. Você está no escritório mesmo? Estou. Cheguei primeiro de todo mundo. Olha lá que eu vou com gente no seu pé, hein? Gente no meu pé. Tem gente que não chegou aqui ainda não, chefe. Você está pegando no pé da pessoa errada, hein? Ok, não sai daí. Eu vou só atender uma ligação, tá? Pode ir lá, chefinho. Pode ir lá. Será que eu tenho internet suficiente para enviar tudo isso da rua? E aí? Falta meia hora para a reunião, meu amigo. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Eu sei, chefinho, que eu estou checando para ver se está tudo ok. Você sabe que eu sou um funcionário exemplar. Sim, sim. Maravilhoso. Foi o arquivo. Aleluia. Amém. Verifique seu consumo de internet sem sair do celular. Meu vivo. A vivo no app. Baixe agora. E aí? Vamos.